Quem você gostaria de eliminar no último paredão do BBB21? Vote na nossa enquete entre Camila, Gilberto ou Juliette. Participe da nossa enquete na barra comunidade em nosso canal. Rapidinho aqui, antes da enquete UOL, atualização da enquete do canal. O canal TV Jornalismo da barra comunidade. Em quem você vota para sair do BBB21, 17º paredão? É um total de 15 mil votos. Camila de Lucas, 79%. Gilberto, 16%. Juliette, 6%. Atualização, enquete UOL, 17º paredão. Quem deve ser eliminado do BBB21? Camila de Lucas, Gilberto, Juliette. Ver resultado parcial. Resultado parcial, total de 349.842 votos. Primeiro, Camila de Lucas, 62,23%. Segundo, Gilberto, 30,55%. Terceiro, Juliette, 7,22%. Minha de Lucas, 23,7% Associação,摄 filmada. Deco Mansur, planet 될. Sabeu do Brasil, 73,3%. Sim. Os 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 Osкоis... Legenda por Sônia Ruberti